Vamos começar aqui a mesa falando um pouco da experiência do Pedro e do Túlio, eles têm histórias muito legais para contar para vocês, acho que a Campus Party é um lugar onde tem muito jovem, tem muita gente que está começando e muitas vezes a gente acha que para trabalhar com certas coisas você precisa fazer uma super universidade ou ter super contatos e os meninos aqui vão mostrar que não, acho que a história dos dois são assim bem parecidas. Ah, oi, alô. E, bom, o Túlio, ele ainda quando era adolescente, né, na louca, mandou um e-mail para a NASA e desenvolveu o projeto com eles e o Pedro também, assim, começou com um barco e tal, montou uma CNC, de repente foi estudar na Singularity University. Então, assim, meio que eles vão contar a trajetória deles e vocês vão ver que dá para fazer muita coisa, é só ter vontade e correr atrás, né. Então, Pedro, você começa contando um pouquinho da tua experiência. Oi, boa tarde. Dá para escutar bem? Então, beleza. A princípio eu tenho esse nome aí, meu estranho, Open Design, na minha palestra porque ela, eu uso ela para várias coisas e às vezes eu falo sobre Open Design, mas podemos ignorar isso aí. Então, vou contar um pouco da minha história, tá? Esse aqui sou eu, pequeno, comendo uma bolacha. Era um jovem bem bonito nessa época. Mas só contar um pouco, eu estudei artes plásticas, na verdade. Hoje em dia eu trabalho com inteligência artificial, mas eu estudei artes plásticas na faculdade. E as coisas que eu fazia eram meio essas esculturas de madeira, explosão, pegava os restos de madeira e ia amarrando uma coisa na outra. Eu também construí umas estruturas de madeira, convidava meus amigos para subir, para ficar dançando, ficava piscando umas luzes. A gente construiu essas estruturas de madeira em vários lugares de São Paulo. E sempre era meio uma performance. As pessoas podiam ficar lá e, tipo, tinha a música, aí tinha o barulho da cidade. Fizemos isso, não sei se dá para ver direito, mas isso é lá no Centro Cultural São Paulo, lá no Jardim Suspense, construímos uma torre de 10 metros. Aí tinha um dançarino que subia, as luzes piscando. E o legal é que as pessoas assistiam deitadas no chão, olhando para o céu. Então era meio vertiginoso a experiência de assistir o espetáculo. Depois disso, eu trabalhei no Teatro Oficina também, que foi uma das experiências mais intensas da minha vida. Alguém aqui já foi no Teatro Oficina? Bom no Teatro Oficina, tá? Eu trabalhei numa peça lá que durava 25 horas. Então para assistir você tinha que ir 5 vezes na semana. Acho que é legal falar isso, porque aqui é uma galera de tecnologia, talvez não conheçam, mas o The Guardian colocou o Teatro Oficina como o melhor teatro do mundo. E realmente a experiência lá é coisa de outro mundo, praticamente. É sensacional. É a experiência imersiva, é um teatro de tirâmbico. É tudo meio cantado, pessoas peladas, andando para cima e para baixo. É nosso mundo surreal. Eu trabalhava sobre a peça que eu participava, sobre Canudos, sobre a guerra de Canudos, que também é uma história do brasileiro que poucas pessoas conhecem. Mas falou, era uma cidade no Nordeste que, tipo, não queria aceitar a república, eles tinham uma guerra. O exército brasileiro foi lá, matou todo mundo. E a peça era sobre isso. Tem umas cenas aí, só vou passar rápido. Mas, Altânio, durante a minha faculdade, a coisa que mais me marcou foi o dia que me convidaram para ir velejar. Eu não sabia o que era velejar, eu nem tinha noção do que era. Mas quando eu fui nessa viagem de barco, eu fiquei muito impressionado sobre como que o barco funcionava. Eu olhava para os cabos, para a vela do barco e não entendia como que aquela máquina funcionava. E aí eu saí dessa viagem com muita vontade de querer aprender a velejar, sabe? Entender como que aquela máquina funcionava. Como que um monte de fibra e resina e cabo consegue atravessar o oceano Atlântico só com a força do vento. Eu estava muito em busca da sensação dos primeiros portugueses, quando atravessaram o Atlântico e chegaram em um lugar novo. Eu queria muito um barco, só que o preço de um barco era muito caro. Um laser custava 10 mil reais na época. E eu não tinha dinheiro. Então eu botei no Google como construir um veleiro. E aí eu cheguei nesse site, e esse site ele tipo vendia plantas de barco. E aí eu falei, ah, vou comprar um. Comprei um, uma planta que custava 25 dólares. Comprei esse livro também, que é muito bom. Vale a pena, se alguém quiser construir um barco, esse é o livro. E comecei a construir. Achei, ah, pegar as férias da faculdade, em um mês eu construo um barco. Ao longo do meu estudo sobre construção de barco, eu li sobre uma máquina que se chama CNC, que é a máquina dos sonhos para qualquer um que quer construir um barco. Ela constrói peças complexas de forma automática. E aí o tempo foi passando, eu continuei a construir o meu barco. Passou um mês, passou dois meses, passou dois anos. E aí finalmente o meu barco ficou pronto. E o mais impressionante foi que ele flutuou. E foi uma das, acho que o maior privilégio que eu tive na minha vida, é poder ter construído um barco. Ele flutuou, aí eu aprendi a velejar num barco que eu mesmo construí. Por ter feito o barco, eu comecei a conhecer pessoas do meio. Aí fui convidado a fazer viagens. Eu fui para o Uruguai, velejando, fazendo delivery do barco. Basicamente, você fica lá. Demora uma semana para chegar no Uruguai, uma tempestade batendo. Do meu currículo de artista plástico, isso aqui é a coisa que eu mais me orgulho. O leme do barco tinha quebrado na viagem, e eu consertei ele usando umas tábuas de carne e umas canecas que estavam no barco. Com isso eu fui convidado a fazer outras viagens de barco, atravessei o Atlântico. Basicamente, atravessar o Atlântico, você fica numa salinha dessa fechada, com mais quatro caras, durante vários dias. Aqui é a foto do meu quarto, a vista do meu quarto, algumas coisas que eu construí durante a viagem do meu barco. Vou passar rápido aqui. Isso aqui foi a hora que a gente atravessou o Equador. 11 da noite, tudo escuro, sem luz. E aí algum gênio falou, galera, dá pra ver essas fotos de dentro? Aqui é um cara, uma foto desfocada de um cara bêbado, segurando uma garrafa de champanhe, falando, galera, vamos atravessar o Equador a nado. A gente abriu a Genoa, quer dizer, abaixamos a Genoa, soltamos a mestra, então o barco meio fica parado, assim. Você não consegue ancorar no meio do mar, porque é cinco quilômetros de profundidade. O barco nunca para de andar. Daí nisso a gente estava lá nadando, mas nessa hora vem um cara, empurra o capitão na água, o barco, não sei o que acontece, ele começa a andar, e foi o momento mais desesperador da minha vida, porque o barco começou a andar, o cara ficou pra trás, se você cai no meio do Atlântico, você morre, não tem como você achar um cara depois, é muito difícil. Por sorte, a gente conseguiu ligar o motor do barco, dar uma ré, e o cara voltou pro barco. Depois da viagem, eu resolvi montar uma marcenaria, acho que a vida de marinheiro não era muito pra mim, comecei a fazer uns armários, e eu pensei, pô, se eu tivesse aquelas máquinas CNC, pra fazer armário ia ser foda, né? Pra fazer barco, pra fazer armário é muito fácil, aquelas coisas que eu fazia. olhei na internet, o preço de uma CNC, 170 mil reais. Tentei fazer um business model, pra juntar o dinheiro pra comprar uma, não consegui. Só em comparação, nos Estados Unidos, a mesma máquina custa 15 mil dólares. Fui no Google, botei, como construir uma CNC, achei um site que vendia a planta por 100 dólares, comprei o projeto, fiz umas contas, 15 mil reais, se fazia uma CNC fácil, grande, tamanho da profissional. Convidei uns amigos pra fazer, a gente fez uma caixinha, cada um botou 2 mil, 15 reais numa conta, e toda sexta-feira a gente se encontrava, tomava cerveja, cortava uns ferros, ia fazendo a máquina. A gente fazia na CNC, igual o pão, seis meses depois, a CNC ficou pronta. E aí eu pirei, eu falei, caralho, que louco, né? Esse modelo de ser tipo, chamar seus amigos pra se divertir, tentar fazer um negócio, funciona. Bom, imagina que a maioria de vocês aqui sabe como a CNC funciona, mas é basicamente um braço robótico, ligado a um computador. Vou pular uns slides aqui pra não demorar muito tempo. Quando a CNC começou a... ... ... ... ... ... Eu percebi que ela podia fazer todas as coisas que a minha mercenaria fuzia. Ela não seria só uma máquina da mercenaria, ela poderia ser o coração da mercenaria. Então a gente mudou todo o layout da fábrica, pra deixar a CNC como o core da oficina. E a gente começou a fazer só de corte, pra design, pra arquiteto, pra engenheiro. Fizemos uma coisa legal, umas lousas, cadeira, luminária, banquinho, guitarra. Muito louco, né? A CNC você consegue fazer realmente muitos produtos. Na minha experiência com a CNC, eu fiquei com muita vontade, eu percebi que ela, além de... Além de conseguir fazer todos os móveis, os produtos que eu queria fazer na minha fábrica, a CNC, ela era capaz também de fazer todas as outras máquinas que eu precisava pra minha fábrica. Porque é muito caro você montar uma fábrica no Brasil. Vocês já repararam, mas é absurdamente. Você vai comprar um coletor de pó 10 mil reais. Você vai cortar uma planiladeira com mais 5 mil reais. É surreal os preços. É impraticável. Porra, se eu conseguisse fazer uma... Se eu usasse a CNC pra fazer outras peças, outras partes da fábrica, eu conseguiria baixar o custo disso. Fazer uma fábrica a preço de custo. E aí a gente inventou um projeto que chamava The Open Factory. Que a ideia é você ensina um cara a fazer uma CNC, ele constrói a CNC dele e com a CNC você constrói as outras máquinas que você precisa fazer a fábrica inteira. Você distribui essas plantas na internet com uma licença de Open Source Hardware. As pessoas vão baixar os projetos, vão melhorar os projetos e assim naturalmente as máquinas que você colocou, que você começou a desenhar, elas vão naturalmente evoluindo usando a inteligência coletiva disponível na internet. A gente começou a fazer esse projeto, fizemos uma CNC Open Source lá nos primórdios dos Fab Labs e aí o projeto ficou meio nesse ponto. aí eu ouvi falar de um lugar que se chamava Singularity University. Que é uma faculdade, meu curso de verão que eles dão na NASA junto com o Google. Eu falei, pô, vamos aplicar. Mandei o projeto da Open Factory pra eles. Quero fazer uma fábrica Open Source pra baixar o custo e tentar bypass a subindustrialização brasileira. todo mundo vai fazer fábricas ao redor do Brasil e você vai poder só mandar os arquivos e as pessoas vão produzir localmente. E aí o mais bizarro é que os caras me aceitaram e eu fui pra NASA. Fiquei lá no verão estudando. As coisas que eles estudam lá são basicamente a aceleração exponencial do desenvolvimento de tecnologias, todas umas paradas de quando é que vai acontecer a singularidade, quando é que os humanos vão ser exterminados pela inteligência artificial, muito bacana. Sei lá, tinha vários drones, falava muito de self-driving cars, falava muito de exploração espacial, robôs, Mars Curiosity, empresas de... Essa, I Made in Space, quem eu já ouvi falar? Uma empresa que mandou umas impressões 3D pro espaço, pra estação espacial. Eles começaram na Singularity. Estudando lá, eu entrei em contato com uma biotecnologia, que é basicamente se modificar organismos, bactérias, pra se virarem uma espécie de robô orgânico, que pode produzir várias coisas. Nessa apiração aí, eu juntei com mais três pessoas lá que fizeram a Singularity comigo no mesmo ano, e a gente fundou uma startup chamada Arcturus BioCloud. esse aqui é os primórdios da Arcturus. Basicamente, o que a gente fazia é oferecia pela internet pra que qualquer um conseguisse fazer upload de um código genético. A gente tinha o nosso robô que ia pegar, sintetizar o seu código genético que você estava mandando, inserir dentro de bactérias e ver se o que você está querendo que ela produzisse se produzia pra você. Era basicamente tentar baixar o custo e o acesso à biotecnologia. Um exemplo claro disso mais básico é quando você pega o gene de uma alga, de um plâncton, insere numa bactéria e aí as suas bactérias ficam brilhando no escuro. Isso aqui é o Hello World da biotecnologia. Como eu manjava de CNC, eu peguei a CNC que a gente tinha feito pro The Open Factory, fizemos um videozinho que eu estou tipando como seria o conceito, aplicamos pra algumas aceleradoras de biotecnologia, no caso aqui o Y Combinator, o Techstars e a IndieBio. Fomos aceitos na IndieBio, eles investiram 100 mil dólares na gente por uns 8% da empresa, lançamos o site e aí começamos a fazer um robô de verdade, o bioservidor da arquitetura do BioCloud. E aí, passou um ano, dois anos e meio, quebramos, perdemos todo o dinheiro e voltei pro Brasil. Hoje eu trabalho numa empresa de pagamentos. legal também com inteligência artificial. Sei lá, a ideia do que eu quero falar pra vocês é que vocês não precisam ser formados em engenharia ou mecatrônica pra poder trabalhar com tecnologia. Se vocês realmente virarem, todo o conteúdo tá na internet já disponível pra vocês, é só realmente ser capaz de ser autodidata. Então, hoje em dia ser autodidata, não é aquela coisa que a gente falava antigamente que era porra, o cara é autodidata. Hoje em dia, não ser autodidata é um problema. Todo mundo consegue, todo mundo tem acesso a um computador no bolso, tem acesso a Wikipédia, consegue ter acesso a todas as informações do mundo. Então, realmente, não há desculpa pra qualquer um aqui tentar... Mano, você construiu um barco, muitas vezes você consegue ir pra nada. É essa moral da história. não sei, eu posso falar mais sobre como que é captar dinheiro nos Estados Unidos, depois, se alguém quiser a pergunta, mas eu queria só deixar, talvez assim, a minha fala. Tá beleza? Tá ótimo, obrigada, Pedro. Acho que é um pouco isso, Ter força de vontade, que nem você falou, puxa, será que ia ser aceito, você descobriu que tinha a Singularity Universe, vou tentar e passou. Eu acho que é esse que é o bacana, né? Você, tipo, não achar que as coisas são impossíveis. é pegar e fazer. A história do Túlio é bem parecida também. Ele tava lá, observou que tinha um fenômeno que ali na região dele era muito bom de ser estudado e também desenvolveu um projeto com a NASA. Conta um pouco o projeto, Túlio. Som, beleza. Então, gente, eu queria contar um pouco de como eu, com 16 anos no ensino médio, no interior de Santa Catarina, conseguir fazer um projeto com a NASA e estando completamente quebrado e sem dinheiro. Então, tudo começou no dia 10 de dezembro de 2012. Sim, eu sou bem novinho e eu tinha 16 anos nessa época e eu tava, como sempre, olhando o céu noturno, olhando as estrelas, porque o interior tem pouquíssima polícia luminosa, então o céu é uma coisa fantástica. e, de repente, um pontinho não piscando, um pontinho de luz contínua atravessa o céu. Eu demoro mais ou menos uns 90 segundos pra atravessar todo o céu visível. E aí eu abri o Stellarium, que é um software de planetário, e vi que era o Hubble que tinha passado. E é muito interessante. Então eu achei, poxa, que bacana, o negócio parece tão distante, né? E, pô, eu consegui ver a olho nu, porque ele reflete a luz do Sol quando tá orbitando aqui em cima. e aí, não sei porquê, eu acabei entrando na página do Wikipedia do Hubble e li uma informação dizendo que ele desliga toda vez que passa em cima do Brasil pra não queimar com excesso de radiação. E aquilo ali me deixou completamente assustado, porque, né, o Hubble é um monstro de metal, tem, digamos, 16 metros, é uma coisa gigante. É uma coisa gigante. E se aquilo lá tá, se o instrumento daquele porte tá desligando e tá evitando o máximo possível de passar por cima do Brasil, o que que tá acontecendo exatamente aqui dentro? E aí, naquele mesmo dia, eu comecei a pesquisar mais algumas coisas. Eu achei até um um paper de 2002, James Heisler, que depois ele foi pra NASA, eu acho que ele era de Stanford nessa época, e que mostra, até seria interessante eu ter trazido, eu acabei não trazendo, desculpa, pessoal, esse mapa. mas é um mapa-mundo que é pontilhado e cada pontinho nesse mapa-mundo representa um satélite ou uma espaçonave que falhou por pane elétrico ou excesso de radiação. E 97% desses pontos estão localizados em cima do Brasil. E aquilo lá, eu falei, caramba, que porquê é essa? E fui pesquisar um pouco mais sobre e descobri que o Brasil, ele tá localizado dentro de algo chamado Anomalia Magnética do Atlântico Sul. E, pra resumir a história, a Terra, ela tem uma espécie de escudo magnético que protege a gente de radiação. E esse escudo, ele não é uniforme. Ele tem uma falha muito grande localizada mais ou menos em cima do Brasil. Ele ainda tá um pouco pra dentro do mar, a parte mais central dele. Só que não é perfeitamente um mural. uma analogia melhor seria um funil. Então, que concentra até mais radiação no centro. E aí, me surgiram, na hora, duas perguntas. Ok, que radiação que tá entrando aqui dentro e quão mais de radiação tá entrando? E eu pesquisei isso por algumas horas e não encontrei a resposta. E aí, eu fiz o que todo mundo faz quando não acha algo no Google. Manda um e-mail pra NASA. Então, eu achei uma lista de e-mails de algumas pessoas do Goddard Space Fight Center, que tem um centro de pesquisa de heliofísica, que é física do Sol. E eu escrevi e-mail em português e traduzi no tradutor, meu inglês não era aquelas coisas ainda na época. E veio meio perguntando, poxa, existe essa falha aqui, eu não encontrei muita informação, eu queria entender um pouquinho melhor, assim, vocês que são a NASA, queriam que me explicasse um pouco, assim, talvez... Enfim, e aquilo lá foi sensacional, porque no outro dia alguém me respondeu. E eu fiquei... Eu já tinha a sensação de que eu tinha zerado a vida. Eu era um zeringuei do interior de Santa Catarina e alguém da NASA tinha me respondido. E... a resposta foi a coisa mais interessante, porque dizia assim, cara, a gente não sabe e a gente está tentando descobrir, você quer fazer parte disso? Eu falei, caramba, como assim? Eu fechei e abri de novo, cara, eu estou sonhando, eu não sei o que está acontecendo. Aí eu respondi, aí eu respondi assim, meio que tentando explicar para eles, calma, eu tenho 16 anos, eu estou no ensino médio, eu estou explicando para eles basicamente quem que eu era. Não sei se você está me confundindo com outra pessoa, mas eu sou esse cara aqui. e aí me explicaram um pesquisador chamado Richard Flagg, que é uma pessoa sensacional, me explicou de um programa de outreach, de extensão que a NASA tem em parceria com algumas universidades para enviar equipamentos de pesquisa para outros países, e tudo mais, só que sempre ligado a uma universidade. Só que como eles têm muito interesse em entender essa radiação que está entrando mais no Brasil, eles resolveram estar me ajudando a construir um projeto de pesquisa e me enviar os equipamentos para estar entendendo esse tipo de radiação que estava entrando aqui. E assim, estava sendo algo completamente surreal, tanto por ser a NASA, por eles estarem querendo me envolver em alguma coisa, e pela rapidez, pela agilidade deles. Para vocês terem uma ideia, no dia 10 de dezembro foi o dia que eu vi o Hubble, eu mandei e-mail ainda naquela madrugada. No dia 11 me responderam, no dia 14 a gente enviou a proposta de projeto, no dia 16, no domingo de madrugada, eles não mandaram uma resposta, ah, vamos ver, não, eu recebi só um e-mail do US Postal Service dizendo que o meu, o meu, como é que se fala, o meu pallet já tinha sido encaminhado por avião. E eu, e eu, o que que, ah, eu demorei, eu juro que eu demorei na hora para entender o que era aquilo, eu jurava que era spam. E aí, algumas horas depois mandaram e-mail, ó, seu projeto foi aprovado, a gente está enviando esse equipamento e a gente quer te colocar junto com um orientador, que é o Vitor Herrero Arieta. Esse, esse Vitor Herrero Arieta era na época, ele já se aposentou, um professor da Universidade do Estado do Arizona e, alguém aqui já viu aquele filme Contato com a Jodie Foster? Já viu? Levanta a mão quem já viu esse filme. Então, ah, o papel dela lá no, no, no Very Large, no VLA, no Very Large Array, no Novo México, era o papel que esse professor tinha na década de 80 e 90. Então, ele tinha muita experiência com radioastronomia, ele tinha muita experiência com heliofísica e era uma pessoa sensacional para conseguir explicar as coisas de uma forma muito fácil, conseguir, e aquilo lá estava sendo muito surreal para mim. e aí, quatro dias depois, os equipamentos chegaram no Brasil, porém, o que eu recebi foi uma carta da Receita Federal dizendo que eu tinha que pagar uma multa. e para dar um pouco de contexto socioeconômico, eu trabalho desde os 13 anos de idade e, assim, nunca, não venho de uma família muito privilegiada e a gente não tinha aquele dinheiro. Apesar de ser pouco dinheiro, talvez pensando, hoje em dia, tudo mais, era em torno de seis mil reais que a gente teria que pagar de imposto, a gente não tinha aquilo lá. E... não foi algo... caramba, não vamos deixar isso aqui morrer aqui. Então, os equipamentos, eles vieram em partes. E a primeira parte, eu consegui pegar. Eu pedi dinheiro emprestado para alguns colegas, para alguns professores da minha escola, e eu consegui pegar e pagar o... a primeira parte era bem pouco, era cerca de oitocentos reais, eu consegui tirar os equipamentos e eu precisava tirar o resto, porque eu não ia conseguir fazer pesquisa só com um desses equipamentos. Então, eu conheci o Catarse, que é um site de financiamento coletivo, e... que, inclusive, voltou a ter uma participação muito interessante na minha vida, dois anos e meio depois, que eu já vou chegar lá. Então, eu criei uma campanha no Catarse, pedindo os quatro mil e trezentos reais restantes que a gente precisava para tirar aqueles equipamentos. Só que o negócio bombou muito, e... a gente conseguiu muito interesse, de muitas empresas, porque lá na cidade, lá onde eu morava, eu peguei minha bicicleta e fui em várias empresas, eu fui em cerca de 50 empresas de comércio da região, de algumas cidades vizinhas, e nenhuma demonstrou interesse, inclusive as poucas em que os donos sabiam o que era a NASA. Então, é... é uma realidade muito diferente que a gente, às vezes, não está acostumado a lidar. Uma realidade de interior agrário mesmo. Então, era uma coisa muito difícil, era uma coisa que, por exemplo, isso que a gente estava fazendo lá exigia a instalação de algumas antenas de 59 metros quadrados, 7 metros de altura, o que é bastante, para instalar um radiotelescópio para ouvir explosões solares, para ver a radiação que estava vindo do Sol. isso causava muito medo, porque algumas pessoas acharam que isso ia atrair raios. Então, a gente teve um pouco de resistência de algumas pessoas inicialmente, mas estava no meu quintal. Então, e... e a campanha do Catarse foi um sucesso. A gente conseguiu 15 mil reais em dinheiro, mais quase 50 mil reais em equipamentos. perdão, gente. E aí, a gente conseguiu dinheiro para liberar, a gente conseguiu quase 50 mil reais em outros equipamentos elétricos e computadores, por exemplo, o soscópio, analisadores de espectro, uma série de outros equipamentos que eram muito necessários para montar esse laboratório. Então, o meu quarto virou um laboratório. Eu já trabalhava, brincava um pouquinho com eletrônica, coisas super simples, então, em modéstia à parte, eu soldo muito bem. Então, eu consegui montar uma grande parte de todos esses equipamentos, claro, com a ajuda do do Vitor Herrero-Arieta, do Richard Flagg da NASA, de todo o pessoal, todo aporte que eles deram. E, nesse meio tempo, a Universidade de Stanford ouviu falar disso. E eles entraram em contato comigo, perguntaram, poxa, você não quer instalar também uma ionossonda num receptor de baixa frequência? Porque o que acontece? Lembra que eu falei daquela camada magnética, o escudo que protege a gente da radiação? Então, esse escudo, ele começa a partir de 60 quilômetros na atmosfera, em uma região chamada ionosfera. Essa região, ela é uma espécie de espelho para sinais de rádio. E é isso que faz com que a gente consiga, por exemplo, sendo a Terra não é plana, spoiler, a gente consegue transmitir sinais de um lugar para o outro porque ele vai rebatendo nessa ionosfera. Então, funciona como um espelho que envolve a Terra. E aí, ele vai rebatendo e a gente consegue, por exemplo, transmitir um sinal de rádio, que vai ser ouvido no Japão. E aí, o que a gente fazia era exatamente isso. A gente monitorava um sinal da usina de Fukushima usando equipamento de Stanford e via como esse sinal variava. Porque quando existe explosão solar, essa radiação que vem do Sol, ela faz com que essa ionosfera fique muito mais baixa e opaca. Então, essa intensidade do sinal que a gente recebe de Fukushima aumenta. E aí, isso é uma forma da gente perceber um pouco de como essa radiação está chegando. Então, até agora, para revisar, vamos revisar, a gente tinha um equipamento da NASA, que é um radiotelescópio, que servia para a gente estar observando os sinais diretamente do Sol. E tinha no sonda para ver como isso atinge a Terra. Isso, o MIT ouviu falar desse projeto também e resolveu ajudar a gente a detectar a radiação chegando no solo, no chão. Então, eles deram para a gente uma... Quando eu falo a gente, só um disclaimer, sou eu e minha mãe principalmente, porque minha mãe é o melhor assistente de laboratório de todas. E eles enviaram para a gente um detector de Moons. Os Moons são um tipo dessa radiação que está chegando, que na época era o único da América Latina e hoje ainda é o único do tipo no Brasil. É um tipo de detecção muito específico e que ele é ligado em conjunto com outros 40 detectores desse. E aí, o que a gente faz com isso? A gente consegue ver e contar exatamente, descobrir exatamente a resposta daquela primeira pergunta que eu tinha. Qual o tipo de radiação que está chegando? Quanto mais de radiação está chegando? E a resposta, que a gente chegou depois de um ano de pesquisa, foi 63% a mais de radiação. Então, isso é um dado muito bizarro. Isso acabou saindo no Space Weather Journal da Willey. A gente teve algumas publicações na Inspire, que é o journal de ciência atmosférica da própria NASA. E aí, eu estava terminando o terceirão, resolvi fazer física na faculdade e resolvi continuar a tentar responder a outra pergunta que surgiu disso. Então, beleza, a gente sabe quanto mais radiação tem, sabe mais ou menos o tipo de radiação. A pergunta é, ok, e agora? O que isso está causando na gente? E aí, eu e o Pedro Lous, que está aqui na Valté, a gente começou com um projeto que ainda não tinha nome na época, a gente chamou carinhosamente de Projeto X, que inclusive, na época, era o maior projeto, o projeto de maior orçamento da bancada, projeto de bancada de maior orçamento do sul do Brasil. Então, um projeto único, um projeto de dois anos, que a gente ia receber 20 detectores do MIT, desses detectores de raios cósmicos, de moons, sendo que no mundo existiam na época 40, então a gente ia ter um terço de todos os detectores do mundo, a partir desses 20 que a gente ia ter, iam ter 60 no mundo inteiro, e a gente ia conseguir mapear exatamente como essa radiação estava entrando, o tipo dela, de que direção ela estava vindo, o comportamento, entender muito bem. ao mesmo tempo, a gente estava também trabalhando em um laboratório de neuroquímica com biofísica e biomagnetismo. Biomagnetismo, provavelmente, 70% das coisas que vocês vão ver facilmente na internet não são muito confiáveis, mas é uma área linda da intersecção da biologia com a física. É uma área que possibilita, por exemplo, ressonância magnética, é uma área que possibilita, por exemplo, quimioterapia, desculpa, radioterapia, é algo, enfim, é uma área muito bonita, muito interessante. E eu estava trabalhando com isso na época e tentando entender quais que eram os efeitos biológicos na população. Alguns dados, só para que alarmaram bastante a gente na época, foi que durante períodos de maior atividade geomagnética causados por explosões solares, aumentam mais ou menos em 20% o número de infartos miocárdios. Então, praticamente, dobra o número de surtos esquizofrênicos dentro de instituições psiquiátricas. Então, existe uma série de efeitos, principalmente ligados à neuroquímica de alguns hormônios específicos e uma neurotrofina. Então, a gente estava trabalhando muito com a melatonina e o cortisol e como a variação disso acaba mudando uma série de coisas na questão tanto de saúde mental quanto saúde cardiovascular das pessoas. Então, a gente estava tentando responder essa pergunta, o que essa radiação está causando a mais com essa abordagem. E aí, para finalizar, esse projeto acabou não indo para frente por questões de congelamento de financiamentos que ocorrem durante eleições. Esse projeto a gente estava fazendo em 2014. Em 2014, a gente teve eleição estadual e aí não se pode financiar os projetos. Então, acabou cortando e sem bolsa eu tive que voltar a trabalhar e aí voltei a trabalhar no Catarse. Então, virei estagiário no Catarse. Mas sempre com o intuito de tentar voltar de alguma forma a estar continuando com essa pesquisa, continuando com isso porque é uma paixão muito grande. e depois disso eu acabei indo para a Sony trabalhar com publicidade aqui em São Paulo e aí eu saí de lá e abri uma empresa, hoje ainda trabalhando com publicidade, mas com inteligência artificial e começando a trazer modelos epidemiológicos e biológicos para dentro de publicidade, porém com o intuito de continuar aplicando isso para as áreas que realmente sim, acho que que me cativam e que tem um impacto que tem uma eu acho que uma relevância não sei se social, mas uma relevância humanitária que é a questão de saúde pública. Então, um projeto que eu acho muito bacana apesar de ser de pouco impacto em questão de números foi que a gente usou o mesmo algoritmo que a gente usa para entender como que uma como que a gente como que as pessoas se influenciam com relação a um produto ou uma marca para mapear vírus de Zika em Botucatu e em Itajaí uma cidade de Santa Catarina e o resultado que teve lá foi um dos lugares que teve a os agentes que estavam borrifando a cidade para tirar os focos de Zika e Chikungunya tiveram um dos melhores desempenhos e esse ano agora está começando e a gente está tentando o máximo possível voltar a essa essência de trabalhar com saúde pública de trabalhar e entender como que esses grandes fenômenos como que essas coisas extremamente complexas e como que a gente consegue aliar social physics epidemiologia biologia big data para criar algum tipo de contribuição para a saúde pública para a saúde das pessoas então é isso que eu estou agora e é isso aí Nossa, sensacional a história dos dois né acho que alguém tem alguma pergunta para fazer? Ninguém? bom não sei pelo menos para mim acho que a ideia de ter convidado os dois aqui é exatamente assim o que a observação a curiosidade e a vontade faz na nossa vida né os dois acabaram assim conseguindo coisas muito interessantes e acho que nenhum dos dois tinha imaginado que isso seria possível então acho que bom se ninguém tem alguma pergunta acho que a gente pode encerrar aqui ou se vocês quiserem comentar alguma coisa eu quero fazer uma pergunta aqui para o Túlio não conta um pouco mais como que é o modelo de inteligência artificial que tipo de rede que vocês usam poder falar um pouco mais tecnicamente como que é o modelo e qual que tipo de resultado que outros tipos de produtos você está deslumbrando na sua startup então uma coisa que a gente eu sempre tentei fazer tanto nesse projeto na ASA quanto agora é aliar biologia e física então uma coisa que meio que foi completamente por acidente foi que eu trabalhando com publicidade eu acabei tentando encontrar alguns tipos de equações para dimensionar por exemplo como que um cluster como que um segmento influencia o outro ao longo do tempo e tudo mais e acabei chegando em uma coisa que era basicamente uma cópia das leis de Newton e eu fiquei podia ter visto isso antes economizado um ano de conta e e aí nisso a gente percebeu nossa olha que interessante existe uma uma similaridade entre a forma com que as pessoas se influenciam e a forma com que uma modelagem gravitacional de atração entre corpos e lestes e aí nisso eu me deparei com um paper muito interessante falando sobre o uso de modelos gravitacionais para mapeamento epidemiológico então a gente começou a aliar essas duas coisas começou a colocar essas duas coisas juntas e assim bem tecnicamente o que a gente usa a gente usa uma série de grafos dinâmicos então por exemplo cada nó de um grafo representa uma pessoa uma pessoa e as conexões representam as interações que ela está tendo com outras pessoas então a gente cria vários snapshots disso vários instantâneos e vê como isso evolui ao longo do tempo da mesma forma com que por exemplo você mapeia a evolução dos focos de um mosquito ou da febre amarela que a gente está tendo uma quantidade um pouco maior agora de focos de transmissão e a distribuição que você vê você usa um modelo probabilístico de distribuição ou você usa alguma deep neural network para perceber para que lado que ela está indo quantas dimensões você analisa a distribuição é duas é o nosso bidimensional então o nosso modelo completo ele é seis dimensional então a gente está lidando com algo que envolve quatro dimensões espaciais tem uma dimensão temporal e existe uma outra dimensão de escala que a gente usa para fazer alguns tipos de ponderações usando mais ou menos uma implementação um pouquinho diferente do algoritmo de backpropagation né e inclusive só um adendo tipo todas as coisas que eu estou falando eu aprendi fazendo um curso no Coursera vale a pena Coursera é muito interessante é de graça assim então é bem bacana e é basicamente isso então a gente usa uma série de redes neurais acopladas a gente usa alguns algoritmos de clustering inclusive eu tive a oportunidade de conhecer o Vladimir Pestov que é um acadêmico que está agora em Florianópolis na UFSS selecionando e ele inventou o algoritmo do KNN de clusterização em resumo é basicamente esse algoritmo que diz o que você vai ver ou ouvir nas sugestões do Netflix Spotify e ele não sabia que o algoritmo dele tinha sido usado para isso então eu acho que eu estou bem de perguntas muito obrigada Pedro, Túlio obrigado a vocês acho que a gente já pode encerrar valeu gente obrigado a vocês Obrigado.